Boa noite, gurizada! Meu nome é Thomas, motorista Uber há um ano e nove meses e pop também, dirigindo qualquer porra que aparecer. E este aqui é o meu lado, pra quem não conhece, é o Daniel. Qual canal, Daniel? Diz aí! Diário de Uber. Pessoal, amigos aí, colegas inscritos no canal do Thomas, eu tô assim, ó, vocês não tão acreditando que esse cara existe de verdade. Vai lá, faz as falas da tua parte, Thomas. Gurizada, o negócio é o seguinte, eu botei um vídeo aí agora, essa noite e tal, tudo mais, falando sobre a 99 Pop e entrou um cu de cachorro lá e pegou e me xingou e... É, porque tu tá falando bem da 99 Pop, porque tu tá sendo patrocinado e não sei o que e tal, e tá cuspindo do prato que comeu da Uber e tal, vamos por partes então, gurizada. E tá, mas lá no fim ele disse que eu saí na revista da 99 Pop, eu nem tô sabendo dessa conversa. Aí, eu fiquei pensando, por que esse cara me ofendeu tanto e tal, né? Aí entrei em contato com o Daniel, que o Daniel trabalha bastante na 99 Pop, ele é um dos melhores motoristas aqui de Porto Alegre. Que sal melhor! E tu faz parte do Prime Plus e tudo mais? É, esse mês eu tô correndo pelo Prime Plus, correndo atrás da meta pra continuar no Prime Plus pro mês que vem, né? Tá difícil, mas tamo lá, o número de corrida já foi atingido, agora só falta eu fechar a minha meta, a minha nota em 4.95, eu tenho 10 dias pra isso ainda, tô bem encaminhado pra isso, pra continuar recebendo esses 10% a mais aí, que pode não significar nada, mas é um dinheirinho a mais que a gente recebe ali, e como o Toma sempre fala, a gente tá aqui pelo dinheiro, né? Não é pra ficar de conversa fiada e não sei o que. É dinheiro, é dinheiro que paga nas suas contas, é dinheiro que leva comida pra nossa casa. Nossa meta é ajudar a comunidade a se locomover com segurança. Levar o passageiro, o meu principal passageiro do dia, do ponto A ao ponto B, sempre consigo dar. É isso aí, Tomas, é isso aí. Bom, gurizada, aí eu falei com o Daniel, né, tirando a brincadeira, que ele tem, ele tá sempre na 99, pegando lá bala e água, 99 tá dando, né, bala e água e tudo mais. Os motoristas Prime, sim. E então, ele seria o cara mais certo pra me falar da tal de revista. Aí, por causa que eles chegaram, eles não, uma empresa me ligou uns meses atrás, me falando que ia pegar umas fotos minhas no Facebook, alguma coisa assim e tal, e me fez algumas perguntas, mas eu não entendi nada porque eu tava dormindo, tava acordando, nem tinha dormido muito ainda e tal. E aí fiquei sabendo que saiu na revista e vim aqui e peguei uns exemplares com ele, ó. Tá aqui, ó, os exemplares da 99, pra saber o que é que aconteceu, né? E aí, na página 24, temos aqui uma reportagem, como tu diz, número do viado, né? Temos uma reportagem minha aqui, eu não sei se vocês estão vendo bem, falando aí algumas coisas que eu nem esqueli, nem esqueli ainda sobre esta reportagem, tá? Agora, se encontramos agora, eu vou dar um pulo em casa e tal, e daí eu vou dar uma lida sobre isso. Tá, gurizada? Mas aí tive a honra de conhecer aqui, desse brother, que eu só tinha visto os vídeos dele. A honra foi minha, você não tem noção. Gostaria que vocês dessem uma olhada no canal dele, vai lá, se inscreve, dá uma olhada no canal. Eu não peço pra se inscrever no meu, mas peço pra se inscrever no dos outros, né? Tá, gurizada? E que fique dito, eu não ganho da Uber, não ganho da Pop, eu ganho pra fazer propagandas, né, que o pessoal me contrata lá do YouTube, e ganho do YouTube por visualizações que são vocês quem pagam. Então é minha obrigação falar sempre a verdade pra vocês do que tá acontecendo. Num momento, pra mim, a Uber não está sendo legal, não tá sendo uma boa empresa, e até o Daniel, ele foi bloqueado da plataforma agora, ele tava me contando. É, eu fui bloqueado já faz três meses, até hoje eu não descobri o motivo real. A Uber simplesmente disse que eu infringi termos e condições do regulamento deles, mas lá ele não disse quais termos e quais condições que foram que eu infringi. E tô aqui, correndo atrás da máquina, sempre, todo dia, com os aplicativos que eu tenho à disposição, né, que é a 99 Pop hoje, e Cabify também, eu faço, tenho feito bastante ultimamente, além, né, garupa. Mas aí fica pra uma outra conversa essa história. E aí vocês entendam bem, olha só, né, voltando ao negócio do colega bloqueado daquele vídeo que eu fiz lá, que deu bastante repercussão. Então, nós estamos aqui, vocês estão vendo, o colega Daniel, conheci ele agora faz 15 minutos, mas eu já tinha visto os vídeos dele, é um cara extremamente educado, um cara fino, a gente tá dentro de um, como é o nome desse carro? Focus. Focus Titanium, isso aqui é o pica das galáxias, 2.0, carro automático, o carro, é que vocês não estão vendo o painel, parece que vocês estão numa nave intergaláctica, aquele troço todo, um baita de um carrão todo de couro, o carro é novo, não tem justificativa pra ele ter sido cortado da plataforma. A Uber tá cortando os colegas, mas existe uma justificativa que ele é youtuber, e ele fala muito bem da 99 Pop e do Cabify, então pode ter alguma correlação, né, é possível. Vai saber, vai saber, vai saber, um dia saberemos, um dia saberemos. Então, gurizada, eu, né, não tenho nenhuma relação direta com a 99 Pop, nem com a Uber. O dia que a Uber voltar a ficar nos eixos de novo, porque ela já foi muito melhor do que ela é hoje, eu vou falar bem dela, toda vez que ela tiver um ponto positivo, falarei bem, toda vez que tiver um ponto negativo, falarei mal. A 99 Pop é a mesma coisa, só que a 99 Pop é aí que dá uma diferença. Eu, quando fiz o primeiro vídeo, né, lá no meu canal sobre a 99 Pop, eu falei mal pra caramba da 99 Pop, falei todos os pontos que eu achava ruim. Algum tempo depois eles me ligaram e pediram pra mim falar sobre esses erros, esses problemas da plataforma. Eles têm humildade de mudar, e mudar. Hoje tu tem foto de passageiro, tu tem pra onde que vai, né, a corrida, tu tem a opção de botar só em cartão. Então, é uma empresa que se preocupa com o motorista. É o meu ponto de vista, né, cada um acha de uma maneira. E a Uber tá claro que não tá se preocupando ultimamente, tá morrendo gente pra caralho, morre um por dia pelas estatísticas no Brasil, trabalhando por aplicativo, 90% é sempre na Uber. É, Thomas, é bem importante tu falar sobre isso, porque os passageiros têm me questionado, ah, Daniel, tu dirige pra qual aplicativo? Ah, hoje eu faço Cabify 99. Por que que tu não faz mais Uber? Pros meus passageiros, eu digo que eu não faço mais Uber por questão de segurança, e de fato, a Uber não me oferece segurança nenhuma. Na verdade, eu não faço Uber porque eu for bloqueado, tá? Ah, essa é a verdade, mas daí eu vou começar a conversar sobre a segurança que a 99 e que a Cabify me proporciona, o que a Uber não proporciona. E eu fico pensando, será que realmente eu tô sendo prejudicado porque eu não tô dirigindo pra Uber? Ou talvez isso seja um sinal, talvez, será que se eu não tivesse dirigindo pra Uber nos últimos três meses, eu não teria sido assaltado, não teria sido morto numa esquina dessa aí por aí por um bandido vagabundo? Não se sabe, né? Graças a Deus nunca me aconteceu nada, assim como o Thomas enche a boca pra falar, ele nunca foi assaltado também, nunca passei por nenhuma situação de risco, mas a 99 e a Cabify, elas me proporcionam essa segurança, porque eu posso escolher a forma de pagamento que eu quero trabalhar, e eu posso escolher e saber o destino que eu vou fazer. Então, hoje eu me sinto muito mais seguro pra dirigir pra essas duas plataformas do que eu me sentia dirigindo pra Uber até pouco tempo atrás. Eu acho que é isso. Quantas corridas tu tem na Uber? Tinha? 3.900 e pouquinhas. 4.000 corridas, quanto tempo de Uber? Foi 10 meses, 11 meses de Uber. Praticamente um ano. Quanto a nota? Tu me mostrou agora. 4.91, a minha última nota que eu tinha em maio. Porra, não tem justificativa. Não tem justificativa. Tá, gurizada? Então que fique claro, não estamos ganhando de lado nenhum aqui, estamos aqui pra falar a verdade, mas infelizmente, às vezes a verdade, a gente sofre algum tipo de retaliação. Gurizada, espero ter ajudado. Dá um pulo no canal. Diário de um Uber, do amigão aqui. E também, não deixam de frequentar diariamente, como eu faço também, o canal Escola para Uber, que é, se não o maior do Brasil, tá batendo lá, sequidinha, o maior do Brasil. Mas aqui, pra nós, nós que somos bairristas aqui, é o melhor que nós temos e estamos muito satisfeitos com isso. Certo? Então tá, gurizada. Espero ter ajudado. Valeu, Daniel. Grande presença. Posso ensinar? Claro. Boa merda aí.